O negócio é o seguinte, a sua empresa precisa tratar de saúde mental e paz de espírito com seus colaboradores. Não dá mais para um funcionário dizer que ouviu falar de uma tal de síndrome de burnout. Não! Ele precisa saber do que se trata e tratar. Só assim para melhorar as performances e a qualidade de vida no trabalho. Sim, bora falar sobre isso? Mas como abordar esse assunto de maneira leve, dinâmica e até lúdica? Até o abraço! Toda vez que a gente vem aqui, a gente sente uma calma. Calmaria, esse é o nome do meu novo show corporativo. Uma espécie de palestra musicada que aborda com leveza a questão da saúde mental, paz interior e relacionamentos interpessoais nas empresas. Calmaria é um vento leve, uma brisa que sopra na alma, uma pausa curta que permitirá seguir em frente, tornando o ambiente corporativo mais saudável. Calmaria é um vento leve, uma espécie de palestra que 만나 9390. Páit beneficia para que a gente tenha